O conhecimento, ele precisa ser passado, né? Fala, tenista! Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao aquecimento da Semana Jogar Tênis Bem. A Semana Jogar Tênis Bem é um evento que vai acontecer semana que vem, na próxima semana... Na próxima não, na outra semana, no dia 3 de abril, pra você que quer aprender a jogar tênis bem em menos tempo, mesmo que você não seja muito bom na sua técnica. Esse é um evento 100% online, 100% gratuito, destinado aí a tenistas e pretendentes a tenistas também, tá? Então você pode participar, pode fazer sua inscrição, que essa semana vai acontecer aulas no dia 3, no dia 5 e no dia 7 de abril, tá bom? Estamos fazendo as lives de aquecimento durante essa semana, já estamos aqui no quinto dia de live e aí semana que vem também a gente continua aí com temas que são relevantes pra nossa semana. Assim você já consegue ir entendendo o que você vai ouvir ali durante a sua semana pra você jogar bem, tá legal? Então a gente deixa sempre o link de inscrição, se você quiser fazer sua inscrição no vídeo do YouTube aí, vai ter a descrição com o link pra você se inscrever, tá lá na descrição, no Facebook também, na página do Facebook Taís Hiró que você consegue fazer sua inscrição, também na descrição do vídeo e no Instagram, no arroba eu amo jogar tênis oficial também, lá no link da minha bio você consegue clicar lá e aí você faz sua inscrição. Tá legal? Vai ser muito bacana ter você lá com a gente. Tem muita gente aí que às vezes eu faço postagens, né, de pessoas que participaram da semana pra você ver como que é legal, né, participar lá e já conseguir resultados, né. Durante a semana você assiste as aulas, né, tem o Walter que foi lá, assistiu as aulas e foi lá, jogou, já conseguiu ganhar de um amigo que ele só perdia. Olha que legal, hein? É rápido o negócio, hein? Você tem que estar preparado pra isso, hein? Então, ó, cada dia de live a gente traz um tema diferente. O nosso tema de hoje é Consigo aprender tênis sozinho? Ah, vamos conversar sobre isso, hein? Se você consegue aprender tênis sozinho. Ou aprender, ou também se você já tem algum tempo aí que você já tá jogando tênis, já, né, já tá na estrada, na jornada do tênis, será que você consegue se desenvolver sozinho também? Melhorar, evoluir pra você jogar bem, né, pra você avançar seu nível de jogo, tá? Então vamos falar sobre isso hoje. E aí, ó, eu já lembro, já tô lembrando aqui, eu sei que hoje é sexta-feira, mas você pode dar aquele like pra ajudar essa live a ser mostrada pra outras pessoas. Então se você acha que esse é um assunto importante e que pode ajudar outras pessoas também, e eu acho que sim, que pode, esses esclarecimentos podem ajudar aí quem tá querendo começar a jogar tênis ou quem já tá na estrada do tênis, de repente não tem nenhum apoio, né, não tem instrução, e aí tá querendo saber se consegue ou não consegue jogar tênis sozinho, né, jogar, aprender bem, né, a jogar sozinho. E aí você dá aquele like e ajuda esse vídeo aí a ser distribuído, tá bom? Então, ó, eu conheço alguém que também passou por essa de aprender sozinho, uma pessoa bem próxima, uma pessoa que eu conheço bem, que é o meu pai, tá? Então, ó, o histórico do meu pai, ele começou na mesma época que eu, tá? Quando eu tinha 11 anos, ele também começou. Antes disso, ele era jogador de futebol, ele jogava futebol, jogou até no Linense lá, na época que não era profissional, o Linense. E aí a gente começou junto, só que eu fui pra aula de tênis, né, eu fui rapidamente, eu já quis ir pra aula de tênis, e porque minha mãe e minha irmã também já faziam aula, e o meu pai não. O meu pai não fez... Meu pai, pra falar a verdade, eu não sei em que momento, eu sei que ele fez uma aula de meia hora, deve ter sido uma aula experimental de tênis, aí ele nunca mais fez aula, não sei o que aconteceu nessa aula, que ele nunca mais foi na aula. Eu sempre fiz aula, eu sempre fui pra aula de tênis, né? E aí o meu pai desencanou, e beleza, e foi que foi, né? E o que que aconteceu? Pô, ó, meu pai jogou um monte de torneio aqui dentro da cidade, meu pai ganhou troféu jogando Federação Paulista, jogou contra os caras que eram entre os primeiros, chegou a ganhar de alguns, jogou fora de São Paulo, jogou no Paraná também, uma equipe, ela convidou ele pra jogar, jogou lá em Brasília, né? O torneio da dupla centenária lá que tem lá, inclusive a gente ficou campeão da repescagem lá, na dupla centenária, meu pai. Bem interessante esse torneio aí, que tem que somar 100 anos, tá? É bem legal, outro dia eu falo disso aí. Então, assim, pô, ele foi sozinho, ele foi aprendendo, né? E como é que foi isso, né? E será que tem pessoas assim? Não é só ele, eu trouxe porque ele, eu, nossa, é o exemplo mais próximo meu, né? Mas eu conheço outras pessoas, né? Que são assim, são pessoas que, de alguma forma, aprenderam, conversando com essas pessoas, porque eu já conversei com várias pessoas que fizeram esse caminho sem fazer aula de tênis, e elas me falavam, ah, é assim, eu assistia muito, eu vi vendo, né, pessoas que jogavam bem tênis, então é através da demonstração, né? Da demonstração do movimento, né? O visual, observando o jogo também, né? Um jogo em si, um jogo de uma partida profissional, ou de pessoas que já jogavam bem. Também por livros, né? Um pensamento muito que vem, quando a gente fala de... O tenista aprende sozinho, muitas pessoas perguntam assim, mas será que eu não vou ficar com vício? Os vícios são vícios relacionados aos movimentos do tênis, né? Porque os movimentos do tênis, eles são bem complexos, tem os movimentos certos a serem feitos, e aí, as pessoas, às vezes, quando entram numa quadra e começam a jogar sem instruções, começam, podem ficar com alguns movimentos gravados que, de repente, não ajudam tanto ela a rebater bem a bola, tá? Então, essa é uma coisa que se fala, só que por que aquelas pessoas lá que são mais autodidatas, que aprenderam, que jogam bem e aprenderam sozinhas, elas conseguiram avançar, né? E assim, com algum vício ou não, elas avançaram o jogo dela, tá? Então, assim, o perfeito, o perfeito dos movimentos, ele é um ideal que nem sempre ele é alcançado. Inclusive, faz muita gente parar no caminho. Muita gente desiste, porque fica desanimado, porque não consegue fazer, não consegue jogar direito, não consegue jogar bem, e aí, poxa, não consigo render e tal, e aí acaba até desistindo do tênis. Então, o vício é quando você repete muito o movimento errado, assim como a gente aprende o certo, a gente aprende o errado também. Se, de repente, uma pessoa fica viciada no jeito errado, isso traz consequências realmente para o jogo dela. Mas por que ela fica viciada? Ela fica viciada porque ela não sabe qual é o certo e não sabe se corrigir para fazer o movimento certo. só que essas coisas, elas são possíveis e elas foram possíveis para muitos tenistas que aprenderam sozinhos, desde que eles soubessem o caminho certo, eles soubessem qual a empunhadura seria ideal. Isso você busca lá no livro. O livro pode te informar. A diferença que existe para hoje em dia, primeiro, o tênis evoluiu bastante e o que a gente tem hoje é um excesso de informações que foi causado aí pela internet. Então, assim, a gente já tem que ficar ligado em ir em fontes que são confiáveis, em que possam ser usadas por você e no momento que você está hoje. Porque informações a gente tem de rodo. Qual é a melhor empunhadura? De direita? De esquerda? Isso aí você acha. Só que você é um tenista, cada tenista é um indivíduo e tem necessidades peculiares, individuais, específicas para o nível que você está hoje. Então, você precisa de um desenvolvimento em que em cada etapa que você tiver, você vai aprender o que é importante naquela etapa. Então, é isso, gente. Obrigada para quem participou durante a semana e semana que vem estamos aí de novo. Um beijo para todo mundo. Bom final de semana. Vão jogar tênis, vão treinar, hein?